Muito bem, neste vídeo continuamos estudando maneiras de representar uma função estrelada e desta vez faremos a função estrelada em função de sua função não estrelada. Então o cenário continua sendo estes sinais apresentados aqui, um sinal contínuo, suave, que é mostrado por um amostrador ideal, isso é um produto de trem de impulsos, resultando na função estrelada. A novidade nesta derivação comparada com as anteriores é que o trem de impulsos é um trem de impulsos somente à direita, ele é zero à esquerda, ele não é um trem de impulsos infinito, por isso indicamos esse trem de impulsos por um mais. A menos disso, o desenvolvimento é mais ou menos convencional. Então podemos escrever que a transformada de Laplace M estrela de S, ou seja, a transformada de Laplace deste sinal, ele é a convolução das transformadas de Laplace destes dois sinais, uma vez que no domínio de tempo, estes sinais são multiplicados. Portanto, escrevemos M de S, convolução, por delta maiúsculo T mais de S. Esta é a transformada de Laplace deste sinal. Se vocês forem a este vídeo, lá nós derivamos uma expressão para um sinal como este, só no caso ali ele era inteiro, mas na prática isso não fará diferença, e essencialmente a transformada de Laplace é dada por esta expressão. Aliás, basta tomar a derivada de Laplace de cada um destes impulsos deslocados de T, representá-los no domínio S e somá-los, e vocês caíram em uma série que converge para este valor se a região de convergência for observada. A região de convergência, neste caso, é dada por esta expressão, ou é a relação equivalente, e demonstrar uma com respeito à outra é interessante. Muito bem, então vamos voltar a esta convolução. Agora vamos escrever a expressão para a convolução, no caso, uma convolução complexa. Então, escrevemos ela assim, uma integral, C menos J infinito, C mais J infinito. Então, aqui a variável de integração chamaremos de λ, ΔT mais, S menos λ, Tλ. Isto aqui é um caminho de integração, e tomaremos o cuidado de escolher C, isto fica implícito na conta, de maneira a deixar os polos de M de λ à sua esquerda, e os polos desta função à sua direita. Substituindo este valor aqui, esta integral, ela pode ser escrita desta maneira. Integral, C menos J infinito, C mais J infinito, M λ, agora 1 sobre 1 menos E menos T, no lugar de S, S menos λ, Dλ. Muito bem, esta integral, ela é, de fato, uma integral de linha. Então, ela pode ser escrita, com aquela bolinha, aqui no centro, como faremos, na próxima transparência. Antes de vocês entrarem em pânico, existe um resultado, muito elegante, que nos ajuda, a resolver esta integral, de forma, assombrosamente simples. esse resultado, ele é devido a Cauchy, e chama-se o teorema dos resíduos. E o que ele disse foi que, uma integral de linha, ao longo de um caminho fechado, γ, de uma função complexa, O resultado desta integral, e veja que ela é, do tipo da integral, que encontramos, na transparência anterior, e que eu copiei aqui, para sua referência, ela é simplesmente, igual ao somatório, dos resíduos, desta função, calculado nos polos, da função, que se encontram, dentro, do, ou sobre, o, o intervalo de integração, gano. portanto, nesse caso, escolhemos, gama, como eu disse, de maneira, aos polos, de m, de lâmida, ficarem, a sua esquerda, ou seja, dentro de gama, e os infinitos polos, dessa função, ficarem fora. Portanto, esta, integral, ela, tem, a seguinte solução, é, bastante simples, é o somatório, somatório, então, nos polos, de, m, de lâmida, somatório, dos resíduos, agora, desse pacote inteiro, m, lâmida, 1 sobre, 1 menos, é, menos t, s, menos lâmida, e pronto. esta, esta é, a terceira expressão, obtida, para representar, m estrela, a partir, de, m, de s, que no caso, aqui, está indicado, por, m, de lâmida, ou seja, se tivermos, uma função, em sua transformada de Laplace, achar, a sua versão estrelada, é, relativamente simples, utilizando, essa expressão, isso, ilustraremos, no próximo exemplo, este exemplo, cai no caso, mencionado, na, é, transparência anterior, ou seja, temos, uma função, cuja transformada de Laplace, é fornecida, m, de s, desejamos calcular, m estrela, de s, faremos isso, utilizando, a forma de resíduos de Cauchy, que acabamos de ver, em que, precisamos calcular, então, os resíduos, desta função, nos polos, desta função aqui, então, essa função, tem polos, em s igual a menos 1, s igual a menos 2, então, polos, em, em vez de s, eu vou utilizar lambda, para manter a consistência, agora, com essa nomenclatura, lambda igual a menos 1, calculo o resíduo, nesse, polo, da seguinte maneira, vou copiar, essa expressão, então, lambda mais 3, lambda mais 1, lambda mais 2, 1 sobre, 1 menos, é menos t, s menos lambda, é, antes disso, eu preciso multiplicar, pela parcela, do polo, em que, farei, a conta, e avaliar, em lambda, igual, a menos 1, a razão pela qual, a gente multiplica, é para poder, cancelar esses termos, caso contrário, ao avaliar, lambda igual a menos 1, esse denominador, vai a zero, o que não se pode, fazer, então, ficamos com, menos 1, mais 3, sobre, menos 1, mais 2, vezes 1, sobre, menos e, menos t, s, mais 1, isso daqui, é igual a, 2, sobre, 1, menos e, menos t, s, mais 1, já temos um resíduo, vamos calcular, o próximo, então, o outro resíduo, se calcula, no polo, em, lambda, igual a, menos 2, chamamos de resíduo 2, de novo, copiamos, a função, cujos resíduos, desejamos calcular, menos t, s, menos lambda, multiplicamos, agora, pela outra parcela, e avaliamos, no polo, lambda, igual a, menos 2, essa parcela, cancela, e aqui temos, menos 2, mais 3, menos 2, mais 1, vezes 1, sobre, 1 menos, é menos t, s, mais 2, isso aqui, é igual a, menos 1, sobre, 1 menos, menos t, s, mais 2, finalmente, a expressão, de m estrela, de s, é a soma, desses resíduos, r1, mais r2, ou seja, essa parcela, mais essa parcela, então, é, 2, sobre 1, menos, menos t, s, mais 1, menos, 1, sobre, 1, menos, é, menos t, s, mais 2, este é, o resultado do exemplo, e vemos que aquela integral tão, assustadora, tem uma solução, relativamente simples, é, o resultado do passo, Obrigado.